Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço, dia de Brasileirão 2021, trigésima rodada. Abertura, tivemos o jogo entre Corinthians e Fortaleza na parte de cima da tabela. Um jogo onde, se o Fortaleza ganha, abre uma margem maior em relação ao Corinthians e, se o Corinthians ganhasse, diminuía a diferença o Fortaleza, ficando apenas em um ponto. O Fortaleza não perderia, não perde a sua posição nessa rodada, por causa da margem, a diferença que tinha para o Corinthians, que era de quatro pontos. Lecardo, jogo, Corinthians 1, Fortaleza 0, gol no final do segundo tempo do Cantil, numa boa trama, porém, numa falha monstruosa, monstruosa de posicionamento do Fortaleza. Os jogadores do Fortaleza ficaram olhando o time do Corinthians trabalhar. O time do Corinthians, você marcando, já é complicado? Você, sem marcar, olhar? Aí, irmão, o time do Corinthians vai entrar com bola e tudo. Foi quase o que aconteceu. O time do Fortaleza fez um bolinho na entrada da área, deixou os lados tudo aberto. O Jô protege a bola, faz a parede, vira para o lado certo. Quando ele vira para o lado certo, não tem ninguém. Só o jogador do Corinthians. Errou de marcação. Mas o jogo foi bom. O jogo foi bom. Então, e pelo segundo tempo, eu já vou falar pelo segundo tempo o que eu acho. Então, eu já vou pedindo logo aí, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Reserva com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entra no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do superchat, quando estiver fazendo lives. Você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. E você também pode ajudar através do clube de membros, aqui embaixo de Azul, se tornando membro do canal. Você ajuda o canal a crescer. Então vamos lá, galera, para falar desse jogo. Nesse momento, a classificação ficou Fortaleza com 48 pontos, na quinta colocação, e o Corinthians, na sexta colocação, com 47 pontos. Ninguém pega, ninguém passa o Fortaleza e ninguém passa o Corinthians, porque o Inter vai jogar contra o Grêmio. Se o Inter ganhar, vai a 44. Vai continuar essa diferença em relação ao Corinthians. Tem que torcer agora, tanto Fortaleza quanto Corinthians, para que o Internacional perca para o Grêmio. Porque aí vai ficar uma margem muito confortável, tanto para Fortaleza quanto para Corinthians. O jogo, cara, primeiro tempo, um jogo leve, solto, jogadores querendo jogar bola, procurando se encontrar dentro do jogo. O Fortaleza quanto para o Grêmio. O Fortaleza, para mim, melhora o primeiro tempo, tocando muito bem a bola, girando muito bem a bola. Só que o Fortaleza, no primeiro tempo, já me mostrou uma situação que eu não gostei. Já no primeiro tempo. Apesar do Fortaleza, apesar do Fortaleza estar fazendo uma boa partida, girando muito bem a bola, chegando à frente. O David, com muita força física. A saída do David. O Fortaleza perdeu muito. Quando o David se machuca e sai, entra o Romarinho. Caiu muito. Caiu muito. E daqui a pouco eu vou falar, eu vou citar alguns pontos aqui. Mas o Fortaleza fez uma boa partida no primeiro tempo. Acho até que o Fortaleza foi melhor do que o Corinthians. O Corinthians, você via nitidamente que estava desconfortável. Estava faltando criação. O Roger Guedes não estava se encontrando direito. O meio campo estava meio perdido. O Juliano e o Renato Augusto, meio perdido ali. Não conseguindo trocar muito o passo. Taticamente, o Fortaleza muito mais armado. Muito mais consciente do que tinha que fazer. Explorando muito bem o David. O Ching chegando muito bem pelo lado. É óbvio. É lógico. Lógico. O Crispim e o Pikachu fazem uma falta. Monstruosa. Monstruosa. O time do Fortaleza aqui não é justificativo. Quem está vendo o canal pela primeira vez, deixa eu falar. Eu não sou o torcedor do Corinthians. Eu não sou o torcedor do Fortaleza. Beleza? É uma análise que eu estou fazendo. Eu não torci para ninguém. Eu torci porque o melhor ganhasse. Beleza? Então, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o torcedor. É minha opinião. Porque eu vou dar uma opinião sobre um determinado jogador aqui que já entraram no meu canal e falaram que iam parar de me ver porque eu falei mal desse jogador. Caguei e andei. Eu vou falar o que eu tenho que falar. Não, quer mais assistir o canal? Beleza, assisti outro. Democracia. Show de bola. Mas eu não vou deixar de falar porque... Ah, você está falando mal do jogador do meu time. Eu não estou falando mal. Estou dando a minha opinião sobre uma determinada situação que daqui a pouco, ali na frente, eu vou falar. Então, cara, fez uma falta monstruosa tanto o Pikachu quanto o Crispim. Não tem substitutos. Não tem substitutos. Nem o Crispim e nem o Pikachu. Não tem. Então, muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Muda um pouquinho em quê? Na lentidão da transição do Fortaleza da defesa para o ataque. Que, apesar de eu achar que o Fortaleza jogou o melhor no primeiro tempo, o Corinthians estava completamente desconfortável. O garoto, que é Gabriel, magrinho do Corinthians, que jogou pelo lado do campo. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Acho que é Gabriel o nome do menino mesmo. Deixa eu dar uma olhada. É, o Gabriel Pereira. É, o GP. Não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola no primeiro tempo. Estava realmente muito desconfortável. É, o Queiroz e o Gabriel ali não estavam conseguindo. Estavam mais marcando do que tentando jogar. É, e o primeiro tempo do Fortaleza foi melhor. Jogo bem parelho, mas o Fortaleza mais confortável. Se sentindo melhor. Apesar da lentidão no meio de campo. Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo o Silvinho muda. Bota o Mosquito. O time fica melhor. O Mosquito consegue jogar. Consegue quebrar mais a marcação. O Corinthians vai mais para dentro. Se lança mais para frente. O jogo fica mais pegado. Um pouco. Fica mais disputado. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Algumas faltas um pouco mais duras. Algumas coisas ridículas de jogadores. Tanto de Corinthians quanto do Fortaleza. Jogadores de Corinthians e Fortaleza. Alguns deixando de jogar para cavar a falta. Isso é ridículo, cara. Ridículo. O cara deixa de fazer uma jogada para cavar uma falta. Isso é ridículo. Isso aconteceu. O Corinthians acontece em todos os times. Mas a gente está falando desse jogo. Aconteceu em Corinthians e Fortaleza. Ridículo. Ridículo. Deixar de continuar a jogada para cavar uma falta. Ridículo. Se eu sou treinador, eu estou mais puro direto. Direto. Até eu tirar do time. Porra, o futebol é em pé. Não é deitado, cacete. Porra, quer tentar cavar uma falta? Cava uma falta na próxima área. Mas se você puder fazer a jogada, faz a porra da jogada. Não tenta cavar a falta. E isso aconteceu tanto com o Corinthians quanto com o Fortaleza. Alguns jogadores. Falta. Lógico. Se você tem um grande batedor, tipo o Roger Guedes. Ele bate bem na bola. Se você conseguir cavar uma falta próximo da área, beleza. Agora, no meio de campo, não tem a menor necessidade. Menor necessidade, mas... E o pior. Tenta cavar a falta. O juiz não dá a falta. Ele dá contra-ataque para o adversário. O Fortaleza fez mais isso do que o Corinthians. O Fortaleza, no meio de campo, no meio de campo do Fortaleza, por muitas vezes tentar dar o corpo para receber a falta, o juiz não estava dando a falta. E certo, porque não foi falta. E estava dando contra-ataque para o Corinthians. Se eu sou voivode, eu dou-lhe um esporro monstruoso. Porra, joga a bola. Para de tentar cavar a faltinha, pô. Então, o Corinthians foi para dentro, foi para cima. Começou a pressionar. Por causa da lentidão do meio de campo do Fortaleza, que já tinha no primeiro tempo e ficou muito mais lento no segundo tempo, o Fortaleza não conseguia mais atacar, não conseguia mais segurar a bola. Porque tinha três jogadores no Fortaleza que não conseguiam mais correr. Estavam lentos, não conseguiam mais nem ajudar a marcar e nem ir para frente. Matheus Vargas, mortinho, mortinho. Felipe, mortinho, mortinho. Bruno Melo, mortinho, mortinho. Esses três, eles conseguiram, na minha opinião, ficar mais mortos do que o Lucas Lima. O Lucas Lima estava ajudando dentro da área, irmão. Ninguém pode falar que o Lucas Lima é aquele cara para criação. Se você tem o Lucas Lima, o Lucas Lima não fez uma partida ruim. O Lucas Lima tocou a bola, veio atrás de buscar, ajudou a marcar. O Lucas Lima não fez uma partida mal. Mas se você tem o Lucas Lima, você não pode ter o meio de campo com a lentidão que estava. Matheus Vargas, Felipe e Bruno Melo. Mas aí eu também não posso criticar de maneira veemente o Voivoda. Ele não tinha opção no banco. Ele não tinha opção no banco. As opções que o Voivoda tinha no banco talvez ficassem pior do que já estavam. Mas no segundo tempo, o meio-campo do Corinthians engoliu o meio-campo do Fortaleza porque o meio-campo do Fortaleza ficou lento, mais lento do que já estava. E a saída da defesa para o ataque também estava lenta. Porque se o jogador é lento, mas ele faz a bola rolar rápido, não tem problema nenhum. Não é ter um meio-campo onde os jogadores corram para cacete. Não é isso. Eu estou falando é o meio-campo lento para a saída de bola. E nem Matheus Vargas, nem Felipe, nem Bruno Melo estavam conseguindo fazer essa bola gerar rápido. Por quê? Porque eles estavam prendendo demais a bola. Igualmente o Romarinho que entrou no lugar do David. Estavam prendendo. O Romarinho chegou a me irritar. Então, quando a bola batia, ou no Matheus Vargas, ou no Felipe, ou no Bruno Melo, eles seguravam a bola. Eles amarravam o jogo. Eles deixavam o jogo cair numa velocidade muito baixa. E o Fortaleza não conseguia contra-atacar, porra. A bola batia lá e voltava. O meio-campo do Corinthians muito mais rápido, muito mais móvel, ganhou o meio-campo. E o Silvinho botou o time mais para dentro. Botou o Cantilho, botou o Jô. Até em determinado momento, sai gol. O Corinthians criou oportunidades, como o Fortaleza criou oportunidades. Mas o Corinthians, no segundo tempo, foi melhor do que o Fortaleza. Foi melhor. Tecnicamente, taticamente e fisicamente, o Corinthians estava melhor do que o Fortaleza. Porque o Fortaleza, no segundo tempo, principalmente no meio-campo, deu uma morrida. Baixou, baixou o meião. E pelo segundo tempo, foi justo o gol do Corinthians. Foi justo o gol do Corinthians. Se você olhar o gol do Corinthians, está todo mundo do Fortaleza fazendo um bolinho assim. Está todo mundo junto. E os lados, tudo aberto. Um erro monstruoso. De marcação. O Corinthians se aproveitou. É do gol. O Anato Agutti já tinha metido uma bola na trave. O Roger Guerra, no primeiro tempo, jogou uma bola. Passou pertinho. O goleiro do Fortaleza já tinha tirado umas duas ou três bolas. Grandes defesas do goleiro do Fortaleza. Ou seja, foi um jogo bem parelho. Mas aonde o Corinthians, principalmente no segundo tempo, foi melhor. O Corinthians fez uma boa partida no primeiro tempo, mas estava desconfortável. Até criou uma ou outra situação. Mas achou o Fortaleza melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians foi bem mais superior do que o Fortaleza foi no primeiro tempo. E por isso, para mim, o Corinthians mereceu, sim, a vitória. Agora, vamos lá para alguns pontos. Eu falei aqui, em um vídeo, que eu não gosto do Fagner. não gosto do jogador Fagner do Corinthians. Você pode sair do meu canal. Fazer o quê? Se você não aceita opinião contrária, não pode fazer nada. Mas eu não gosto do Fagner. Eu acho o Fagner um jogador perigoso. porque o Fagner não é aquele jogador que faz muita falta. Mas quando ele faz falta, ele vai para machucar. E algumas faltas que o Fagner fez durante a carreira, um, ele conseguiu acabar com a carreira de um jogador. Acabou com a carreira. E não aconteceu nada com o Fagner. O Fagner tinha que ter ficado o mesmo tempo que o jogador ficou para se recuperar e não se recuperou, o Fagner tinha que ficar encostado. Que foi criminoso. E depois, o Fagner deu mais umas duas ou três entradas em outros jogadores criminosas. Criminosas. E eu disse, eu não gosto do Fagner. O meu time, eu jogo com 10, mas eu não boto Fagner. É direito meu, irmão. Eu acho, acho não, essa é a minha opinião. O que o Fagner fez durante a carreira dele com alguns jogadores e algumas faltas que ele fez, porra, não se faz, cara. Não se faz. Com companheiro de profissão, não se faz. Então, eu vejo o Fagner como um bom jogador, isso ninguém nega, mas um jogador perigoso, que muitas das vezes, porra, cruel. Cruel. Especificamente hoje. Hoje, ele foi violento? Não. Mas ele deu duas entradas que era para ele ter tomado o cartão amarelo. uma, ele tomou o cartão amarelo. Ele vai direto com o ombro no rosto do jogador do Fortaleza e toma o cartão amarelo. Era amarelo. E depois, ele dá uma entrada, ele dá um pisão. Ele vai por cima, dá um pisão no pé do jogador do Fortaleza. É para ele tomar outro amarelo. Todo mundo toma o cartão amarelo com esse lanço. Todo mundo. o juiz é que amarelou e não deu o cartão porque tinha que ter expulsado o Fagner. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Porra. Alguém tem que falar para o Romarinho que ele não é o Maradona, cacete. Ele não é o Messi. O Romarinho pega a porra da bola, dribla um, dois. Quando ele quer driblar três, quatro, cinco, cacete, toca a bola, ele quebra o ataque. Eu gosto do Romarinho, mas ele quebra o ataque do Fortaleza. Ele pega a bola e quer ficar driblando no meio de campo. Porra, meio de campo não é lugar para ficar se driblando assim. Driblar é para frente, não é para trás e para o lado. Driblar é para frente. Se ele tem habilidade para driblar, porra, é para frente, não é para o lado e nem para trás. Só outra coisa que me irritou. O Silvinho foi muito competente nas suas substituições e deram certo. Esse é um outro ponto que eu quero citar. O Silvinho, que nem eu critico muito o Silvinho, foi um ponto interessante. Falei do Fagner, falei do Silvinho, falei do Romarinho, já falei aqui que Crispim e Pikachu não têm substituto e eu ia dizer que o Voivoda deu mole. Mas não vou dizer que o Voivoda deu mole. O Voivoda não pôde substituir o meio de campo porque ele não tinha quem colocar. Porque estava nítido, nítido que o Fortaleza tinha perdido o meio de campo. Os jogadores não conseguiam dar velocidade à bola porque prendem a bola para cacete. Agora, uma coisa eu posso falar. Não vou falar do Voivoda porque eu acho que ele não tinha opção. Agora, seu Bruno Melo, Matheus Vargas e Felipe, porra, eles estão de sacanagem. Eles ficam o tempo inteiro procurando uma falta, cara. Procurando uma falta, dando corpo para receber falta. Porra, joga a bola, cara. Joga a bola. Porra, quando o Fortaleza tomou o gol que encontrou o espaço, o Fortaleza o Fortaleza foi para frente. Poderia até ter feito gols com o Matheus Vargas porque deu um bom chute. Porra, mas se o Fortaleza, se o meio campo, esses três caras que eu falei, param, param de querer ficar cavando faltinha e mastigar o jogo e tentam jogar, eles teriam dado velocidade para o jogo, porra. Então, se o Fortaleza não ficou veloz, foi culpa desse trio porque eles pegavam a bola e tentavam driblar. Eles estavam andando em campo porra, se está cansado, pede para sair, porra. Sei, sei que não tinha opção no banco para o Voivoda, mas você está cansado? Beleza. Agora, você pega a bola, tentar driblar um, aí o outro vem te marcar, você dá o corpo para receber a falta, você não está querendo jogar a bola. Porra, e o Corinthians estava todo dentro do campo do Fortaleza. porra, se pega um contra-ataque, está com a intenção de jogar bola, se pega um contra-ataque, poderia ter encaixado um contra-ataque com o Robson, com o Romarinho, poderia, mas não. Pega a bola no meio de campo, aquela lentidão monstruosa que estava no segundo tempo do Fortaleza. Por quê? Porra, não conseguia, não é que não conseguia, o Fortaleza não estava querendo acelerar o jogo. Foi punido, foi punido, mas mereceu a vitória o Corinthians. Então, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!